Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? Eu já tá na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo diferente, beleza? Ted Snow deu a ideia aí da gente fazer um esconde-esconde. Pode crer? Esconde-esconde eu vou explicar pra vocês como que é. Mas antes, galera, deixa aquele like, beleza? Clique no joinha aí embaixo aí, ó. Logo agora pra fortalecer, beleza? Porque chega no final do vídeo você esquece. Então clique no joinha pra fortalecer e se inscreva aqui pra gente bater 2 milhões de inscritos logo, mano. Falta pouquinho, beleza? Falta pouquinho. Então clique aí, mano, e se inscreva. O canal da galera que vai participar, mano, que é o GR, o Lucão e o Ted Snow, mano, vai tá na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva lá no canal deles. Pode crer? É o seguinte, rapaziada. O vídeo vai ser o seguinte. Eles vão tá na calçada, vai ser só um quarteirão que vai valer, beleza? E lá vai ter vários NPC. Vários NPC. NPC é personagem do jogo mesmo, que fica andando ali. Eles vão tá também de NPC. Eu não tô com o nome deles em cima pra saber qual que é. E eu vou ter que tentar achar eles no meio daqueles NPC ali e tentar matar, beleza? Eu... Quantas chances você acha que eu devo ter, rapaziada? Três. Três. Três chances. Três chances. Eu tenho três chances. Tem três personagens, então eu tenho três chances, beleza? Se eu errar, eu vou pegar a faca pra ficar melhor. Olha o tamanho dessa faca, meu irmão. Que desgrito de mod é esse? Olha o tamanho dessa faca. Beleza. Os caras tão ali, ó. Pode ir aí já, mano? Vocês já tão preparados, já? Nós temos um ponto, tá ligado? Beleza, então. Vou ficar aqui. Vou ficar no primeira pessoa ainda. Vou ficar no primeira pessoa ainda pra ficar mais legal. Eu vou tá andando aqui, ó. Só vale aqui, galera, ó. Dessa esquina aqui da frente, ó. Onde tá escrito Gift Souvenir, alguma coisa assim. Vai valer só daqui até a esquina do banco, beleza? Então eu vou ter que achar, ó. Tipo aqui, ó. Isso aqui pode ser o Lucão, ó. Pode ser o Lucão, pode ser o GR. E eu não sei, porque não tá com o nome na cabeça. Tem um aqui dentro também, e eu não sei. Eu tenho que ir andando e ir tentando descobrir. Tentando ver a ação dos personagens. Esse aqui... Esse aqui, mano, tá muito estranho, velho. Esse aqui tá muito estranho. É quem? Pode falar se eu matei o certo? Eu matei alguém certo? Certo. Matou. É, eu tenho que saber se eu matei o certo. Então eu não perdi nenhuma chance. Por quê? Porque a gente que conhece o jogo, a gente sabe. Esse aqui tá com luva de tênis. E aqui não fica, gente, do que joga tênis, entendeu? Luva de tênis, luva de golfe, né? É, de golfe. Então, tipo assim, eu sabia que era algum... Ó, tá vazio, mano. Tá vazio aqui. Geralmente fica muita gente, entendeu? Tá vazio. Tem mais um personagem ali. Eu posso voltar aí? É, pode voltar. Se eu errar minhas três chances, se eu perder três chances, tá de boa, tá ligado? Ah, não, peraí. Essa aqui, essa aqui é NPC mesmo, essa aqui. Essa aqui, eu tô certeza que é NPC. Vamos observar. Vamos observar. Vamos observar esse NPC. Vamos... Vamos observar esse NPC. NPC. NPC, eu vou liberar, porque eu não tô querendo arriscar a minha chance, entendeu? É só essa calçada aqui, hein, rapaziada? Oba! Beleza. Oba! Ei, ei, ei. Volta aqui que você já é. Volta aqui que você já é, meu parceiro. Players ignore you, tá ligado? Você não... Toma! É quem é esse aqui? Eu. Foi pra Valetions. Foi pra... Ô, miséria. Tá com o de mod? Tá com o de acho. Tá com o de mod? Tira esse good mod aí, mano. Tira esse good mod aí, ó. Galera, eu usei duas chances e as duas chances eu acertei. Beleza? Acertei. Acertei o Lucão, acertei o Ted. Agora a gente tem que tentar acertar o GR, que eu não sei onde ele tá, mano. Fumadinho, fumadinho, fumadinho. Tem um grupo aqui, ó, que eu acho que... Véi, tá morando. Graçosa. Tá morando, meu Deus. Essa molequinha, viado. Eu tô querendo gastar minhas chances com ela, mano. Eu tô querendo gastar minhas chances com essa mulher aqui, ó. Na moral, ela tá muito ordinária. Opa! Não é, não é. Porque só vale até aqui, né? Então, não é. Volta aqui, miséria. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Eu tenho que... Eu tenho que sincronizar aqui, ó. Eu tenho que... Eu tenho que finalizar. Eu tenho que finalizar. Galera, na moral, eu acertei os três, mano. Eu acertei os três. E agora o quê? Eu continuo até eu errar? Não, agora troca, né? Continuo. Já tô com outro NPC. Beleza, beleza. Você tá com outro NPC e você vai morrer agora, mano. Será? O que é esse aqui? Era eu, pô. Na moral. Mano, na moral, vocês não sabem se passar por NPC, na moral. Vocês não sabem se passar por NPC. Esse aqui eu tenho certeza que é NPC, ó. Eu tenho certeza que é NPC. Esse aqui, ó. Certeza absoluta. Ó, ó. Certeza, 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 certeza que é NPC. Até falou. NPC fala. Entendeu? Mas vamos lá. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Esses caras tão em tiração. O que era essa véi aqui? Entendeu? Aí, ó. Esses caras tão em tiração. Beleza. Eu vou tentar achar o último agora, que é o GR, né? Vou tentar achar o último. Mas depois eu vou virar um NPC e vocês vão ter que encontrar. Errei. Eu acho que eu errei. Eu errei, não errei? Ah, miséria. Depois de um tempo que eu fui ver que eu errei, mano. Vamos ver, vamos ver. Tem mais aqui. Ó o tanto de gente aqui, ó. Vamos ver. Pessoalzinho ali. Tem mais uma chance? Não, você. Você tá aqui? Tô. Tá, então. É você mesmo. E eu já achei, eu acho, hein? Eu sei que, miséria. Toma, sua médica. Boa! Galera, na moral, eu errei uma, velho. Errei uma. Agora eu vou colocar o NPC. Quem vai sair, pode ser quem? O GR? Pode ser o GR, né? Pode ser, pode ser. Beleza. É o primeiro que você catou, tá ligado? O Lucão, então. O Lucão, o Lucão. Dá a TP pra longe, Lucão, que a gente vai colocar os NPC aqui, beleza? Peraí, deixa eu chegar lá. Eu tô na rua de bar. Deixa eu chegar lá. Eu não ia. É porque você voltou. Você quebrou uma regra, né? Não, meu filho, né? Você voltei. Pois é. Foi isso que eu descobri. É que eu tava desconfiando, mas eu não usei minha chance. Mas na hora que ela voltou, eu falei, ah, tá explicado. Beleza, mano. Beleza. E se o Lucão estiver expectando a gente? Aí é muita sacanagem, né? Expectando. Eu tenho que já tá me copiando, caralho. Cala a boca. Cala a boca. Pô, moleque, caralho. Você tem, né? Eu já te dei os players em cima da... Um homem em cima da cabeça. Eu também tô. Pode vim. Pode ir? Pode vim, pode vim, pode vim. Chegar aqui, ó, da esquina. Você fez? Aí, primeira pessoa. Tome de ideia aqui, né? Que senão fica foda. Aí. Aí. Você tá com a guitarra na mão? Não. Tá vendo aqui não sei não, hein? Olha ele passando lá. Olha ele passando lá, cara. Ele passando lá. É só essa calça de cá, né? É só essa aqui. Da esquina até outra esquina, tá ligado? Só esse quarteirão aqui. Ih, caralho, caralho. Fudeu, fudeu. Fudeu. Ai, 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 ai. Eu esqueci de tirar algo de baixo. Miserável. Vem direto de mim, miséria. Beleza, eu vou sair. Eu vou sair. Vou colocar outro personagem. E eu vou mandar um print ali na sala pra você ver que eu tô sem... Sem nome. Beleza, beleza. Demano. Mas... Já voltei, já. Já voltei. É, já voltei também. Ah, tá. Você já tá de NPC de novo? Uhum. Tá, tá bom, né? Não tem ninguém aqui. Praticamente. É. Já não tem quase ninguém, né? Não. É possível. É possível. Não, mano, não, não. Para, você tá roubando. É possível, velho. Oh, meu Deus do céu. Olha o jeito que você tá andando, retardado. Eu tava andando normal. Eu vi, gente. Eu tô parado em um lugar. Eu tô observando, velho. Como que eu tava andando? Tava andando todo bugadão. Jesus não anda aqui. Ah, não, não. Ah, não, não. Jesus não anda aqui. Jesus não anda aqui. Ah, eu sabia que ele ia colocar Jesus uma hora. Eu sabia. Urro pra caralho. Eu matei os outros dois, já. Cadê? Tá mesmo. Ah, esse... Ah, acertou. Acertou tudo. Mano, tipo assim, aqui fica muita gente, mas só que tá pouca gente agora. Não sei por quê. Caraca, mas ele acertou. Ele acertou. Mas errou alguma não, né? Eu tô acertando. Então, caraca, deu até tonteira. Então, galera, esse... Deu até tonteira aqui, mano. Então, tipo assim, aqui na hora que eu cheguei, mano, por isso que eu falei pra todo mundo colocar midday, mano. Acho que nem todo mundo colocou, tá ligado? Não colocou midday. O meu é tá midday. Porque aqui fica muita gente, velho. Muita gente mesmo, velho. Aqui, na hora que eu cheguei aqui, aquela hora, tava muita gente, mano. Muita gente que não dava nem pra, tá ligado? Andar direito. Aí ia ser difícil, mano. Ia ser difícil. O nego ia acertar outro aí que é NPC. Ia ser difícil. Mas foi da hora, foi da hora, mano. O próximo a gente pode fazer na praia, o próximo. Beleza? Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele likezão pesado. E se inscreva aqui no canal, mano. O esconde-esconde aí é da hora. Eu gostei, mano, dessa parada aqui. A gente, tipo, tem como aprimor... Tem como deixar uma parada mais profissional, tá ligado? Tem como colocar o personagem pra andar que nem NPC, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que dá pra fazer uma parada mais da hora ainda, mano. Então... Será que nós podemos fazer, TJ? Fazer esconde, tipo, de carro, tá ligado? Nesse NPC andando de carro. É, também. Pode ser também. Então, galera, se você gostou, comenta aqui embaixo, beleza? Deixa o likezão e se inscreva aqui no canal. É nóis, tamo junto, velho. E até a próxima. Tchau, tchau.